Olá, olá, pessoal! Então, começando aqui, novamente, Mentoria Demita Seu Chefe, formato aí pra ajudar a galera com questionamentos bem práticos e um passo a passo aí pra gente conseguir se libertar da CLT. Guardando. Conectando. Porra, foi! Agora sim! Agora foi. Como é que você tá aí? Beleza, cara? Tudo certo. Tudo certo. Pô, obrigado aí pela paciência, galera. Todo mundo, obrigado aí também. Isso rola direto, Instagram. A cada três lives que eu faço, uma dá pau, então já virou normal isso daqui. Mas, não, então, ó, obrigado aí pela sua presença, pra gente trocar uma ideia boa aí sobre o seu desafio. Então, antes de começar, só vou falar pra galera, todo mundo que tiver dúvidas e perguntas, vai botando no chat, porque vai ter um momento que eu vou olhar aí e vou trazer, tá bom? Então, quanto mais perguntas, quanto mais interativo for, mais rico vai ser pra todos nós. E sempre que você ouvir algo que você curta, senta o dedo aí no coraçãozinho, pra gente botar esse algoritmo aí pra levar essa live pra mais pessoas e compartilha aí pra uma galera também que esteja passando por esse momento de questionamento, tá bom? em relação à carreira, em relação ao trabalho. E vamos pro game agora, então. Então, Nando, vamos lá. Conta aí um pouquinho pra galera o seu contexto e o que você gostaria de explorar hoje aqui nesse bate-papo. Vamos lá. Meu nome é Fernando Fantini, eu tenho 29 anos e eu sou gerente de vendas. Atuo numa indústria super competitiva, indústria automobilística. E tô nessa área já há mais de 10 anos. Então, pisei pela primeira vez numa fábrica aos 16 anos, na época estudante ainda, num curso técnico. E depois me formei em engenharia, segui uma carreira técnica, mas no segmento de vendas da indústria, né? Então, acaba sendo uma área que tem um viés financeiro forte, bastante pressão. Não que seja, assim, a parte que mais me afeta, de certa forma. Mas, vou dizer, assim, que eu tenho um apetite pela pressão, pela velocidade, essa parte é legal. Porém, eu já tô num momento da minha carreira, com muitas coisas legais. Eu me tornei gerente aos 25 anos e já vão fazer 4 anos que eu tenho uma posição de gestão, de liderança. O desafio, ele não para nem diminui, ele tá lá, constante. O que muda um pouco é a forma como você encara esses desafios que vão acontecendo. E, há algum tempo, eu tenho vivido um questionamento um pouco mais intenso, com relação a propósito do que eu faço. Então, eu falei até brincando, já num passado recente, que talvez processar petróleo e vender em forma de peça não seja o melhor que eu possa oferecer para esse planeta. E, eu tenho tentado encontrar maneiras de, talvez, construir uma transição. Eu já estudo temas fora do meu escopo profissional. Há um bom tempo, talvez, aí, 18, 20 meses, estudando marketing digital, tráfego, copywriting. Eu aplico isso de uma forma velada no meu LinkedIn. Então, acabou sendo, assim, construir, tentar construir uma autoridade no meu nicho, que é a minha zona de conforto. Foi a forma que eu encontrei para quebrar a barreira de gerar conteúdo, descrever e tal. Então, dentro da minha área é um pouco mais fácil, me sinto mais confortável. E comecei a pensar em fazer essa transição em duas linhas principais. Eu tenho, assim, na minha cabeça, uma obsessão por lançamento, por todos os diversos tipos e métodos que existem aí no mercado. Então, eu acho que é o tema que eu mais gosto de estudar, que mais me traz apetite, assim, me faz sonhar pra caramba. Então, eu tenho muito desejo de construir algo nesse segmento. Mas eu me saboto bastante, sempre priorizando, sei lá, um certo e-mail que pode ser preparado amanhã cedo, mas eu tô fazendo ele oito horas da noite mesmo, só pra me prejudicar, em vez de fazer o que é a feira e deve. Então, tem muitas coisas que eu faço nesse sentido. Acabei priorizando bastante o meu trabalho. Eu não me arrependo disso, assim, no todo, sabe? Eu sei respeitar o fato de isso ser meu ganha-pão, de isso ser algo que eu tenho prazer em fazer também. Mas eu tenho, apesar de eu não me considerar um procrastinador em assuntos relacionados ao meu nicho, assuntos relacionados a esse meu plano paralelo, eu sou um procrastinador classe A. Muito bom. E aí o que eu trago como pontos, assim, os gargalos que eu enxergo dentro desse meu processo são justamente encontrar métodos de não permitir que essa auto-sabotagem aconteça, e aí entro num tema um pouco mais técnico. Como envelopar conhecimento no formato de um infoproduto? Eu tenho muita insegurança com relação a isso. Então, eu tenho, eu falei de lançamento, né? Eu tenho muitas ideias de como eu lançar, de como eu lançar Experts. Eu já fiz alguns projetos que fracassaram miseravelmente nos últimos meses, mas eu ainda tenho esperança de construir algo nesse sentido. É isso que eu trago pra conversa. Muito bom. Excelente. Obrigado, Fernando. Eu acho que tem dois tópicos aí muito importantes que a gente pode falar e quase lineares, né? Porque você falou da auto-sabotagem, da questão da procrastinação. É muito importante entender, né? E botar luz aí nessa, nisso que tá acontecendo, porque eu vejo que você, talvez, faça sentido fazer uma transição, né? Que seus olhos brilham, você sente um tesão fudido quando você conta aí das experiências que você teve, dos estudos que você já vem fazendo há 20 meses. Então, parece que tem um porquê muito forte aí desse outro lado, em comparação ao que você já viveu, já construiu, você já fez várias coisas animais dentro da carreira que você tem hoje, e você não tá infeliz, mas você tá buscando uma conexão ainda mais forte, né? Pra você acordar de manhã com aquele sangue nos olhos, falando, pô, agora eu vou trabalhar 18 horas e é isso mesmo, porque eu tô amarradão e tal, e não simplesmente seguir o modelo que você já conquistou e já tá muito sólido, já tá funcionando muito bem, talvez você esteja buscando um pouco mais de desafio. Então, tem uma parte de sabotadores aí, que vale a pena a gente entender o porquê, quais são e como superá-los, pra você conseguir abrir espaço, pra você pegar toda a energia e tudo que você tem de produtividade, de foco e de máquina de produção que você criou dentro da sua carreira, e você conseguir tocar nisso daí em paralelo, nessa iniciativa, e entender, talvez, qual vai ser o pareto, né? O 20% que vai te trazer 80% de resultado dentro desse projeto em paralelo, porque você não tem hoje disponibilidade de tempo infinito, ou muito grande. Então, você vai ter que ser muito preciso no que fazer, quando fazer, como fazer e como criar, de repente, sistemas e não necessariamente tudo você precisa fazer. Então, de repente, vai ser o momento de você começar a pensar em sistemas e em pessoas, em equipe, em parceiros, que você consiga, dessa forma, ir tocando os dois em paralelo, sem explodir, e, ao mesmo tempo, validando. Você já teve várias validações, ou não validações, os fracassos que você falou, que, com certeza, trouxe um monte de aprendizado legal. Eu acho que você tem muita coisa aí à sua disposição, você só precisa organizar e tentar minimizar as barreiras que estão, de repente, te travando aí para seguir em frente. Então, quando você fala de sabotadores, e você fala que procrastina, né? O que que hoje, conscientemente, você consegue identificar? O que que rola aí? Você deu o exemplo ali do e-mail e tal, mas me fala um pouquinho mais sobre esses sabotadores hoje. Acho que o exemplo mais frequente são dentro do espaço que eu tenho de tempo, que estaria mais concentrado ali na parte da noite. Então, geralmente, é o momento que, quando eu consigo encerrar as emergências, é o momento que eu organizo, faço atividades pessoais, mas, então, com frequência, o que acontece é que, em vez de, por exemplo, eu concluir um estudo que eu planejei de um determinado tema, especialmente tráfego, que eu estou tentando, assim, me aprofundar bem no momento, que é o que eu tenho menos oportunidade de praticar. É o momento que eu vou lá, vou preparar para sentar, e aí eu penso numa coisa que não é necessariamente urgente, ela é importante, mas eu passo essa coisa na frente, e eu performo essa ação, que poderia ser performada, sei lá, amanhã cedo, mas eu estou lá terminando essa atividade. Isso acontece com frequência durante a semana, dentro da minha rotina, e no fim de semana, eu sempre penso, não, eu vou ligar o computador e vou fazer alguma coisa agora que eu preciso fazer. Então, eu vou construir uma estrutura X, que eu planejei lá, para fazer uma brincadeirinha de afiliado. Aí, eu entro, começo a mexer, e quando eu vejo, eu estou respondendo e-mail do trabalho de novo, eu estou me envolvendo com outros assuntos. Então, com relação à auto-sabotagem, eu diria que está muito relacionado a priorizar atividades. Eu acho que tem um pouco de zona de conforto em lidar com temas que, por mais complexos que possam ser, são do meu nicho, são, de uma certa forma, eu estou habituado a fazer. Já lida há muito tempo. Exatamente. Cara, beleza. Então, o primeiro passo, eu acho que para combater isso, você já deu, que é ter consciência, que você consegue claramente identificar os momentos e o que está te tirando do caminho que você gostaria de ter. O que você tem que fazer agora é uma estratégia para minimizar essas distrações. Então, você falou de priorização. É uma questão de quando você abre ali no fim de semana para fazer uma campanha de afiliado para botar em prática que você aprendeu e tal, você responde e-mail. Quer dizer, porque esse e-mail aparece para você. A caixa está aberta ou a notificação está aberta do e-mail. Então, uma das coisas que ajuda muito na procrastinação é você minimizar ao máximo as distrações que possam te tirar daquela tarefa que precisa ser feita. Então, coisas que eu faço que me ajudam muito é tudo que é notificação de aplicativo, e-mail, WhatsApp, no computador, no celular, bota o celular um pouco mais afastado, ou bota no modo avião, ou pode chegar às vezes... Bom, no seu caso, você não vai poder tirar a internet do computador, mas em alguns casos, quando você precisa se concentrar numa cópia, por exemplo, você pode chegar a esse nível de radicalismo, vamos dizer assim. Porque quando você minimiza as distrações, aí não vai ter e-mail focando para você responder. Então, isso é algo muito fácil que você pode testar, não quer dizer que é fácil de adotar, mas você pode testar, por exemplo, amanhã, já que a gente está conversando aqui, ou depois dessa live, caso você faça alguma coisa, e eliminar tudo que é distração que hoje você já consegue identificar, e se elas pintarem outras distrações, você vai eliminando. E aí você consegue, assim, ter um pouco mais de paz para focar naquela questão. Uma outra coisa que você pode testar horários diferentes, final do dia é um horário onde a gente já fez bastante decisão, o nosso tanque de decisões está lá embaixo, então a gente tem a tendência de fazer aquilo que a gente faz no automático, que não exige pensar muito ou fazer muito diferente e tal. Então, de repente, não sei se você é um cara que gosta de acordar de manhã, cedo e tal, mas você pode testar, acordar uma horinha mais cedo e já começar focando nisso daí. Porque aí você já mata isso no dia, aquelas horas de estudo, aquele exercício, aquela prática que você ia fazer, você já faz de manhã, antes de entrar mesmo na pegada de trabalho frenético lá para as nove ou oito a hora que você começar, então você bota isso lá no início do dia e aí você se força a priorizar isso daí. E você vai testando, vai fazendo pequenos testes durante sete dias, testa coisas diferentes, horários diferentes, eliminar a distração, botar o celular longe, coisas que você provavelmente já leu, já ouviu falar, mas se comprometa mesmo, não para sempre, mas se compromete em sete dias, porque fica mais fácil de você, é como se fosse um desafio. Concentrar é focado. Tem sete dias para testar isso daqui. Você não fala assim, vou fazer isso para o resto da vida, porque o resto da vida assusta e é muito difícil. Então, você se concentra em sete dias de experimento para você falar, sete dias de não procrastinação, eu vou testar o meu máximo, vou sair da zona de conforto, vou estar mais atento, vou estar mais consciente para quando o sabotador pintar eu falar, porra não, calma aí, como que eu posso combatê-lo? E aí você compara com as semanas anteriores, você vê o que foi um pouco mais fácil, o que foi muito doloroso, e aí vai ficar mais fácil você escolher aquelas técnicas e repetir na semana seguinte. E aí você vai fazendo uma espécie de retrospectiva toda semana, vendo, porra, essa semana funcionou dessa forma. Você faz uma retrospectiva diária para ver, pô, hoje funcionou dessa forma, foi legal, e aí você vai diariamente fazendo essa, tendo essa conversa interna que você pode botar no papel, se quiser também, em relação a o que deu certo, o que poderia ter sido melhor e o que você vai fazer melhor para o dia seguinte. Você sempre faz esse ciclo de reflexões e faz a mesma coisa no final da semana, no domingo, em relação à semana passada. E aí você consegue começar a ter uma conversa mais consciente para observar hábitos e coisas que estão te atrapalhando e hábitos e coisas que deram certo. E aí você vai replicando o que deu certo e vai minimizando o que deu errado. É muito simples na teoria, e provavelmente você já viu, já leu um monte de coisa sobre isso, mas quando você se compromete mesmo a fazer sete dias nessa pegada, você vai ver que, porra, vai ter uma, com certeza vai ter uma diferença. Teste AB da rotina. Então isso aí eu acho que já vai, exato, vai fazer um belíssimo teste AB aí do seu dia e aí focar a verba toda na maior conversão. Beleza? Legal. Fez sentido? Fez, fez sentido, sim. Tem muito de agir inconscientemente também, né, nessas situações. Então acho que o lance de estar consciente, né, presente na hora de você decidir não procrastinar naquele exato momento e se concentrar é importante. Mas como você falou, é mais fácil na teoria do que na rotina, né? Tudo, tudo, sempre, né? Agora, uma coisa que também me ajuda muito a superar a procrastinação é simplesmente ir lá e começar. Quando tiver naquela pegada, porque o nosso cérebro está sempre buscando atalhos, economia de energia, fazer o mais fácil. Então por isso que é tão fácil pegar o feed do Instagram e ficar rodando, ficar vendo site de notícias, ficar respondendo e-mail, porque são coisas que a gente já está acostumado, já está no piloto automático, a gente não exige muito esforço, né? Então o nosso cérebro está sempre buscando coisas prazerosas ou coisas fáceis. E aí quando a gente tem, por exemplo, que aprender algo novo ou praticar um novo conhecimento que a gente está com dificuldade de adotar ou fazer uma tarefa muito complexa, muito grande e talvez eu acho que vai ser uma boa transição pra sua segunda pergunta, a gente tende a procrastinar porque não sabe muito bem por onde começar, tem dificuldade de visualizar o final. Então nesses momentos tem duas regrinhas muito simples que ajudam bastante, que é fatiar o complexo. então quando você tem uma grande tarefa na frente e está difícil de começar ali de visualizar muito bem o fim dela, vai fatiando, vai fatiando até ela ficar bem fininha e você ter clareza do início, meio e fim. Porque aí vai ficar mais fácil de você abordá-la. E a outra é simplesmente começar. Parece idiota, mas é quando a gente começa algo por mais complexo e desafiador e chato que seja, a gente pega no tranco e vai. Então às vezes é aquela força inicial para sair da inércia que já bota o carro para começar a descer a ladeira. Então é fatiar e começar podem te ajudar bastante também quando estiver dando uma gaguejada ali numa tarefa. Legal. Beleza? E aproveitando o gancho do que você estava comentando sobre pegar uma parada que você não consegue visualizar como fazer, acho que entra exatamente o outro tema que eu queria conversar contigo que é uma coisa que eu não faço uma puta ideia de como fazer que é como transformar um conhecimento empírico que eu tenho ou que um expert eventualmente tenha e transformar isso num infoproduto, trazer um um formato digital para isso. Especialmente a metodologia, né? Então vamos falar disso. Ótimo. Então, eu acho que essa é uma das perguntas mais assim, mais recorrentes para a galera que está fazendo uma transição é porque todo mundo tem muito conhecimento, todo mundo tem muita sabedoria em coisas específicas, técnicas, subjetivas, mas na hora de realmente envelopar isso e entregar pode gerar um desconforto não ter clareza do como, de como realmente estruturar isso no método, no passo a passo, no mapa, em algo que consiga levar a pessoa do outro lado, o avatar do estado A para o estado B. Então a primeira coisa é ter muita clareza dessa transformação. Então quando você, um expert ou você, um especialista, tem algo para ajudar alguém, precisa focar muito nessa transformação e conseguir verbalizar até essa transformação, que é imaginar você ou seu especialista como uma caixa de transformação e ele vai ajudar um grupo de pessoas, essa pessoa vai entrar no estado A, vai passar por ele e vai sair no estado B. E esse delta, esse gap aí é a transformação que vai causar. Então tendo clareza dessa transformação, fica muito mais fácil de você seguir com os próximos passos. Então vamos pegar um exemplo, pegar um meu exemplo agora, que eu estou construindo, estou com um novo curso, onde eu ajudo CLTs a demitir essa chefe com mais segurança e criar um negócio online para viver disso. Então a minha transformação é essa e essa transformação envolve eu ajudar o cara a conquistar a sua liberdade financeira fazendo o que gosta. Então uma vez que eu tenho clareza dessa transformação, eu posso envelopar isso em diversos produtos digitais. O curso online é o mais óbvio, as pessoas conhecem melhor, você pode fazer um desafio em relação a isso, você pode criar um ebook para dar um passo a passo, você pode vender isso em mentorias em grupo, mentorias individuais, você pode ter diversas formas de entregar essa transformação. Umas vão ser mais profundas e vai ter uma troca mais imersiva, outras vão ser mais automáticas, outras vão ter uma combinação dos dois, e aí é legal nesse momento você pensar em termos de escada de produto, e aí uma escada de produto, talvez você já tenha estudado, visto, mas é legal você pensar em três níveis, em você pensar no nível de front-end, que é um nível onde tem uma entrega mais superficial, vamos dizer assim, uma entrega mais simples, então, por exemplo, um ebook, ou um curso de entrada, ou uma mentoria pontual, única, então, algo que resolva uma parte dessa transformação mais completa, tá, e cada etapa dessa tem que ter uma transformação específica, eu estou pegando meu exemplo aqui para ajudar, vamos dizer que eu tenho lá no front-end um ebook onde eu vou trazer o método todo, só que em texto, não vai ter troca comigo, não vai ter comunidade, não vai ter vídeo aula, vai ser apenas um ebook, eu posso vender isso até 100 reais, geralmente são os produtos de front-end, vão até 300 reais, tal, depois tem os produtos de back-end, e aqui você já tem um nível de transformação e entrega mais imersivo, então aqui pode vir cursos específicos, como por exemplo, eu tenho cursos só voltados para hábitos matinais, tenho curso só sobre produtividade, tenho curso para ensinar o cara a fazer essa transição de largar a CLT para empreender o negócio online, então isso daqui está no back-end, e aí você pode ir com uma precificação de 300 a 2 mil, 3 mil reais, mais ou menos, dependendo da transformação que você gera, e depois você tem produtos de high-end, que a gente chama, que são os produtos com ticket mais caro, e aí são produtos que podem ser acompanhamentos individuais, no meu caso, ou mentorias em grupo, ou eventos presenciais, então você pode ter coisas que são voltadas mais para experiência, para acesso, para troca, então vai ser sempre uma questão de, se a gente for botar numa matrizinha, você vai ver preço e profundidade, então vai ser algo mais ou menos nessa pegada, para você entender dentro da jornada do seu avatar, onde que você vai posicionar o seu primeiro produto, tá, por que que eu estou falando isso antes de falar do produto em si? porque você tem uma clareza de estratégia, de transformação do seu avatar e de possíveis produtos, vai te ajudar a, vai te ajudar a determinar por onde você vai começar, qual vai ser o seu produto estrela, ou qual vai ser o seu primeiro passo, em função dos recursos que você tem disponíveis, tempo, dinheiro, habilidades, conhecimento, equipe, porque não adianta, cada um desses produtos vai exigir um esforço diferente, então por isso que eu estou te apresentando tudo para depois você trazer para o seu contexto o que faz mais sentido, e aí uma vez que você fez esse exercício que passa sempre por um mergulho profundo em um conhecimento muito forte de quem você quer ajudar, e logo o tipo de transformação que você vai causar, você pode pensar em como estruturar a metodologia por detrás daquela entrega, então desses daí qual que você gostaria de falar de metodologia, de método só para eu para poder ficar mais tangível, tipo ebook, um desafio, um curso online, qual que você gostaria de falar? Um formato em vídeo. Tá, então uma pegada mais de curso de vídeo-aulas. Uma pegada mais de curso de vídeo-aulas, exatamente. Beleza, então como que você o passo a passo, as grandes etapas para você estruturar isso daí em um curso online? Uma vez que você tem clareza da transformação, você tem que pensar tudo o que deve acontecer de concreto, de vitórias para essa pessoa ter essa transformação completa. Então você vai começar meio que do fim para o início. Então no meu caso, num curso onde eu vou ajudar o cara a demitir o chefe e viver do seu negócio online com liberdade financeira, fazendo o que gosta e com mais qualidade de vida. Então qual é o ponto final lá do cara? O cara tendo o negócio online, fazendo suas vendas e vendendo pelo menos o salário que ele tem hoje no trabalho na CLT, porque assim ele vai ter segurança para demitir o chefe. Ou pelo menos as primeiras vendas, né? Porque aí ele depois pode se dedicar, pode fazer uma economia, em paralelo e tal, para depois poder ficar 100% voltado para o projeto. Então esse é o ponto final da minha transformação. Aí eu vou pensando o que deve acontecer antes disso para, assim, de marco importante. Então antes da primeira venda, o cara vai precisar ter a criação do produto dele e uma página de vendas e uma campanha paga ou uma campanha orgânica. Então você pode ir fazendo de trás para frente até o dia 1 que o cara vai te conhecer, que é uma forma de você estruturar a metodologia, ou o contrário. Ou você, caso você já tenha vivido essa transformação, você soube das etapas do lado do estado A até o estado B da transformação do cara. Então você pode fazer de forma crescente também. E aí é vitória atrás de vitória. Então dentro desse meu curso eu entendi que não adiantava eu só ensinar a parte técnica de como o cara criar um negócio online e vender online. Eu entendi que lá no início o cara precisava ter mais energia e ter mais tempo para conseguir se dedicar ao projeto em paralelo ao trabalho atual dele. Então os primeiros módulos meus vão ser relacionados a isso. Então eu vou ter um módulo só sobre hábitos matinais, rituais, para o cara ter mais disposição, energia e motivação para conseguir focar no projeto dele em paralelo ao que ele faz hoje. Depois eu vou ter um módulo só sobre produtividade para o cara conseguir deixar de ser ocupado e ser produtivo e conseguir liberar duas horas do dia por exemplo dele para se dedicar ao projeto e aí eu vou trazendo dentro dessas grandes etapas eu vou depois elaborando as micro etapas e as micro aulas que vão ser no final as videoaulas os exercícios e o que ele precisa aprender e exercitar para chegar à transformação. Então basicamente você vai do macro da grande transformação depois você pode pensar em fases dessa transformação tudo do macro até o micro depois dessas grandes fases você pode pensar nas grandes etapas de cada fase e depois de cada etapa você vai pensar nas micro vitórias que ele precisa ter. Então você pode fazer isso no mind mapping você pode usar uma ferramenta tipo o mind master e tal ou de alguma forma que dê esses níveis de hierarquia você faz um primeiro exercício e aí quanto mais entendimento você tiver do seu avatar quanto mais conversas você tiver direto com quem você quer transformar lá na frente melhor porque você vai propor algo real e aí tem caminhos para você fazer isso ou você é o seu avatar transformado então você tem mais conhecimento de tudo que precisa ser feito porque você passou por isso ou quando você trabalha com especialista você precisa ter acesso a muita pesquisa e muita troca entender o tipo de transformação real que esse especialista gerou na vida dessas pessoas de repente você mesmo entrevistar uma galera entrar no telefone e vir com um questionário tentando desvendar melhor esse caminho da transformação mas basicamente o curso ele vai ter que ajudar o cara a superar todas as objeções possíveis nessa jornada de transformação você vai precisar dar conhecimentos geralmente em três níveis que a gente fala Head, Heart and Hands então Head então conhecimentos mais técnicos teorias racionais pegar tudo que envolva a mente mas tem uma parte também do Heart emocional que também envolve às vezes quebra de crenças mentalidades coisas que não são apenas conhecimentos técnicos e o Hands que é a parte prática então você tem que pensar em exercícios e formas como ele vai levar esse conhecimento para a prática também então isso não quer dizer que cada fase vai ter um desses aspectos mas você tem que pensar no conteúdo na experiência de aprendizado como um todo sempre trazendo esses três elementos porque assim você vai transformar informação em conhecimento conhecimento em sabedoria quando vai para a prática então para resumir que eu acho que eu falei de várias coisas só para tentar dar um pouquinho mais de coesão começa sempre pela transformação macro da transformação macro você tenta entender quais são as grandes fases que existem para essa transformação acontecer dentro dessas fases quais são as etapas necessárias dentro das etapas quais são as micro vitórias que aí podem ser as aulas no final do dia sempre pensando conhecimento técnico conhecimento emocional barra mentalidade conhecimento prático para você exercitar isso e aí pensar no mapa é sempre legal trazer a alusão do mapa porque aí você consegue trazer isso daí de uma maneira lógica linear que qualquer pessoa consiga olhar entender onde começa e onde termina e a partir dali você consegue ir criando aulas experiências exercícios pdf materiais complementares o que for mas a trama vai estar desenhada ali com início meio e fim posso tirar umas dúvidas aí por favor primeira você acha que faz sentido quando eu estou estruturando porque eu gosto de pensar assim na validação disso que tem que acontecer de alguma forma então você acha que faz sentido especialmente no caso de uma pessoa que não tem autoridade ela está construindo autoridade e ela precisa de prova social também porque é uma parte importante de botar ali a máquina para rodar você acha que faz sentido ela trabalhar com um conceito talvez de não cobrar para fazer mentoria não cobrar para fazer uma primeira turma para tentar validar ou você acha que compromete muito compromete o comprometimento da outra parte envolvida por ser um negócio assim tá lá tá dando também se eu não fizer isso aqui tanto faz beleza então eu acho que o gratuito ele ajuda muito numa fase inicial de validações de método tá então por exemplo vamos dizer que você fez esse exercício e desenhou não quer dizer que você criou tá todo o conteúdo é só a gente está falando só de estrutura de transformação para ter um método você chegou e você quer testar se esse método realmente funciona de A a Z da forma que você pensou e você estruturou então você ter aí algumas pessoas onde você vai 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 implementar esse método para validá-lo e depois de repente ter um pouquinho de prova social um depoimento tal é válido tá é porque isso vai ajudar dentro das fórmulas né os gatilhos de persuasão tal é e uma validação de entrega né que é importante para você também é qual o grande problema disso tem pessoas que ficam nessa zona de conforto durante muito tempo e pode ter uma uma um retorno bias né que que por ser de graça não é necessariamente uma validação é o que você pensa que está sendo validado não está sendo validado né porque quando você faz isso você está buscando a validação de entrega que é uma você não pode confundir com isso uma validação de proposta de valor uma validação de 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 interesse pelo pelo método que você está propondo então por isso que eu sou muito assim todas as vezes que eu dei algo de graça para alguém foram as únicas pessoas que não se transformaram que abandonaram no meio em termos de mentoria assim de individual tal e e quando eu dou curso para familiares ou para amigos tal também acesso ao meu curso nenhum deles completaram então infelizmente a gente são poucas as pessoas que se comprometem com a sua própria transformação quando recebem algo de graça então por isso que eu sou contra a gente fazer isso mais do que o estritamente necessário no início tá então se você está no início querendo validar um pouco da entrega testar se você está no campo de batalha com especialista tal para sentir e superar um pouquinho a síndrome de impostor que pode rolar em algum momento aí é válido mas eu acho que uma estratégia ainda mais válida seria você precificar a sua entrega e você falar como agora eu estou no momento de cocriação aí você envolve a pessoa abrindo o jogo falando que eu ainda estou validando testando alguns modelos tal isso daqui o preço que seria normal isso daqui vai ser um super despontão você faz uma oferta 50 80% alguma coisa assim só nem que seja algo não é para ser simbólico a pessoa precisa ter um mínimo de comprometimento tem pessoas que conseguem ter um comprometimento quando recebe algo de graça mas é a exceção de exceção de exceção assim conheço pouquíssimas pessoas que conseguiram realmente dar um gás quando receberam algo de troca algo de graça então eu acho que faria mais sentido você fazer uma pegada dessa precificar e fazer oferta sei lá se é uma mentoria que você quer precificar tal vai custar sei lá 5 encontros 3 mil reais você acredita que vai entregar esse método em 5 encontros com a pessoa tal e custa 3 mil reais você vai e fala que vai ser como você está cocriando vende por 500 reais ou algo assim que seja onde o preço não seja um grande empecilho para você ter o volume necessário para você validar o que você tem que validar mas a pessoa já vai sabe vai ser outra relação e aí vai ser uma validação muito mais próxima da realidade de uma entrega real porque se nós falando de mentoria assim um a um tal a pessoa pode ficar desmarcando aí você se desmotiva você acha que não está fazendo direito e aí sabe entra num ciclo que não é tão saudável onde eu acho que pode às vezes até atrapalhar mais do que ajudar então é minha sugestão é fazer nessa pegada legal na verdade eu não tinha pensado em colocar dessa forma talvez o valor do zero prejudique realmente a validação da própria pessoa que você está tentando alcançar sei lá uma outra dúvida até envolvendo um pouco a questão de construir o infoproduto e a gente estava falando antes de procrastinação também faz sentido mesmo no momento muito preliminar tentar mesmo que minimamente ter uma equipe para terceirizar especialidades então tem temas muito específicos como copy pode ser bem específico apesar de que o expert contribui muito pelo conhecimento ou tráfego ou próprios trabalhos bem técnicos em fazer landing page faz sentido terceirizar ter equipe para isso mesmo no começo total para mim quanto mais eu delegar coisas na minha vida melhor eu sou um super delegador amo terceirizar e sou muito a favor disso ainda mais quando a gente está fazendo muita coisa em paralelo agora tem um contrabalanço em relação a isso eu acho que é muito importante no início fazer tudo para você ter um mínimo de compreensão de cada um dos pilares importantes para o negócio online para você contratar melhor ou para você pelo menos conseguir julgar o valor do trabalho de alguém em relação àquilo porque quando você é completamente cego em relação a um assunto vamos dizer copywriting você nunca estudou as bases os fundamentos leu um livro nunca escreveu uma escrita mais persuasiva fica difícil você julgar um bom copywriter você fazer um teste você conseguir desafiá-lo ainda mais copywriting onde o copywriter precisa realmente entender a essência do especialista para conseguir começar a fazer um trabalho bom então eu acho que é que nem o modelo T de aprendizado que a gente chama da questão do lifelong learning onde você eu acho que vale a pena ter um conhecimento superficial de várias coisas para você entender o mínimo e aí depois disso dependendo da sua estratégia de negócio se você vai querer criar uma agência se você vai querer se lançar se você vai querer lançar esporadicamente outras pessoas e ter de repente só uma equipe para aquele especialista e não trabalhar com muitos especialistas aí dependendo do caminho que faça mais sentido você você pode se especializar numa área ou não tá o meu caminho o que aconteceu eu fiz fazia tudo 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 sozinho porque eu sou muito curioso sou muito explorador e gosto de estudar chegou uma hora que eu vi porra tráfego não é minha parada tipo assim odeio odeio o operacional do tráfego não gosto de ficar porra mexendo o número planilho o dia inteiro otimizando não é minha parada porra eu entendo e eu sei o quão é fundamental ter um pilar forte de tráfego para o negócio online tráfego copywriting assim não tem como não fazer isso bem para ter sucesso eu falei cara desde o início eu vou precisar de uma pessoa então desde do primeiro dia que eu comecei a botar curso online e tal ou infoproduto para vender eu trouxe um cara de tráfego no início era um cara contratado com com fixo mais uma porcentagem variável depois eu trouxe um outro cara depois eu trouxe um parceiraço agora que é o meu atual parceiro que é um sócio então foi crescendo o meu negócio foi crescendo e a a complexidade das coisas foi crescendo eu fui trazendo pessoas cada vez mais expertes no assunto então no meu caso eu preferi estudar tudo e aí aos poucos eu fui terceirizando e aí hoje eu tenho copywriting na equipe eu tenho designer eu tenho uma pessoa que agora estava fazendo as páginas eu tenho editor de vídeo eu tenho assistente virtual eu tenho porra uma caralhada eu tenho dois vídeos que aí a estrutura foi crescendo em função do que eu fui terceirizando em função também de uma pegada bootstrapping eu comecei a vender eu comecei a lucrar e aí eu comecei a investir também para não começar com uma estrutura pesada engessada com muita gente muito caro sem estar vendendo sem ter validação então é algo que eu acho que pode ser construído mas você pode olhar com um olhar de 20, 80 quais são aquelas aquelas competências ou habilidades que vale a pena você ter alguém que você possa crescer mais rápido por causa dessa pessoa ou que possa liberar mais tempo para você focar naquilo que você é bom que é mais estratégico para o negócio então tem muitas coisas que podem ser muito bem resolvidas com assistentes virtuais que já vão te eliminar um operacional grande e você vai conseguir assim estudar mais coisa e focar naquilo que você precisa focar então basicamente o que você que você propõe que até foi o que você fez é começar bem hands-on tudo todas as frentes ali também para para validar o seu conhecimento sobre os temas antes de terceirizar mas que é positivo num momento talvez com resultados fazer essa migração das atividades legal e feito eu acho que terceiriza para você vender o mais rápido possível e aí com as primeiras vendas você vai fazendo sempre um olhar para o negócio para entender aonde você vai investir que vai te trazer mais resultado sempre olhando para resultado é sempre uma são duas coisas o que vai te trazer mais resultado e o que você sente mais tesão e prazer de fazer você vai combinando os dois e assim você vai conseguir facilmente entender o que você quer terceirizar e o que você quer manter com você e tendo olhar para a grana você faz de uma maneira sustentável uma tendência grande pessoas que vêm do mundo corporativo que estão acostumadas a trabalhar com agências eu falo por mim porque eu trabalhava marketing na L'Oreal então eu tinha porra na época que eu trabalhava na área corporativa tinham 21 agências que trabalhavam com todas as marcas então eu não botava a mão em nada era só estratégia powerpoint reunião então a gente às vezes vai para a criação de negócio online para empreender e a gente quer estar na mesma pegada é contratar a gente para tudo que é lado ter agência trabalhando para a gente agência de PR e a gente acaba que cai numa grande ilusão e é outra lógica são outros volumes são outras problemáticas então por isso que eu sugiro muito ter essa etapa inicial de entender o básico tem cursos estruturas métodos que já vão te dar esse olhar básico sobre todos os pilares de negócio online que passam por basicamente produto cliente e vendas você entender muito bem de cada um desses pilares e aí o quanto antes você já começa a terceirizar para você não ficar também aprendendo uma coisa que porra não é a tua parada e vai te degastar desgastar para caramba e vai consumir o seu bem mais valioso de todos nesse momento que é o tempo então uma última pergunta que eu quero te fazer que tem muito a ver com a sua experiência e me faz me identificar bastante você sente falta de alguma coisa do ambiente corporativo depois da sua transição uma coisa que eu gostava muito era das pessoas eu tive lá na L'Oreal especificamente era um nível de nível intelectual de pessoas muito grande assim de quando eu trabalhei na França nas equipes internacionais marketing internacional eu trabalhava com artistas com poetas escritores com pensadores antropólogos então eu tinha acesso a um nível de pessoas que era incrível assim diariamente nos escritórios então isso aí era muito legal porque eu tinha eu sentia que eu crescia também bastante principalmente com a interação com as pessoas eu tive lá eu tive a oportunidade de conhecer pessoas do mundo inteiro então isso era muito legal ver a diversidade e muita gente diferente e poder mudar também de país de departamento a cada 18 meses então essa dinâmica era muito legal era muito enriquecedora e quando você trabalha num projeto online seu você diminui drasticamente o nível de contatos com pessoas ou fornecedores diferentes mas ao mesmo tempo você substitui isso com um contato direto com clientes no meu caso com os alunos então hoje eu substituí várias dessas trocas eu me enriqueço muito com as trocas com os alunos com as trocas com a equipe que está mais próxima e numa pegada mais informal no meu caso aqui que a gente é muito informal a forma como a gente lida com os desafios então é tem uma união maior então é como tudo na vida sempre vai ter lados positivos negativos mas coisas que eu sinto falta da época corporativa eram as pessoas tinham muitas pessoas tinha muita gente tinha muita gente escrota também então assim quando eu falo pessoas tinha os dois lados tinha a politicagem brava tóxica mas eu fiz amigos para a vida tem amigos franceses que eu espanhóis franceses argentinos que eu levo para a vida que eu fui em casamento na Itália que foi uma experiência assim às vezes eu encontro com as pessoas a cada cinco anos tá ligado mas são pessoas que eu levo para a vida então dez anos na L'Oreal me fez criar relacionamentos que eu tenho muito orgulho mentores padrinhos de casamento que eu conheci lá amigos que eu levo para a vida e para mim esse foi o maior ganho e não conviver com eles diariamente como eu convivia antes é que eu sinto mais falta mas aí eu consigo conviver fora disso agora assim que a pandemia der uma estabilizada e a gente vai voltar a rever essa galera toda mas eu acho que é o ponto que eu mais sinto falta legal faz muito sentido é uma mudança grande de rotina com certeza sem dúvida sem dúvida é muito mais pode ser muito mais solitário se você não souber criar bem sistemas né em torno de você então a gente precisa ter cuidado porque as interações do escritório né essa parte positiva das pessoas animação vai ser muito mais próximo do que a maior parte das pessoas que estão vivendo hoje no home office então você vai ter liberdade pra viajar o mundo inteiro trabalhando no seu laptop mas ao mesmo tempo você vai estar trabalhando no seu laptop sozinho a maior parte do tempo então você vai estar convivendo muito com as pessoas através de videocalls né no zoom tal então por isso que que a inteligência emocional entender que não é só foto com laptop na praia na Tailândia é tudo por detrás disso mas pra mim valeu muito a pena porque o meu valor máximo assim dentro dos meus valores principais estão paixão e amor paixão pelo trabalho então eu senti um tesão fodido em relação ao que eu faço e liberdade liberdade geográfica liberdade de horários então hoje meu estilo de vida o meu dia a forma como eu distribuo minhas horas e as atividades isso eu não troco por nada isso é a maior satisfação que eu tenho na vida então é cada um se autoconhecer pra saber o que valoriza mais o que é mais importante e entender se se tá lá dentro da CLT ou se tá se tá num caminho aí é empreendendo um negócio online pra mim fez muito mais sentido seguir o caminho online legal é uma parada beleza é um desafio grande com certeza legal cara muito obrigado sem dúvida sem dúvida pela sua por dividir comigo aí essa experiência deixar roubar uns minutinhos é do seu conhecimento e pô valeu mesmo pelo convite fiquei muito feliz de ter a oportunidade você não faz ideia cara eu me senti privilegiado mesmo muito grato quando você quando recebeu o convite enfim fiquei muito feliz que bom Fernando muito obrigado mesmo fico feliz que você esteja aí tocando sonhos tocando coisas em paralelo que eu acho que a vida é uma só então a gente tem muita energia às vezes a gente pensa que tá velho mas é é